Olha a luz que brilha de manhã, saiba há quanto tempo estive aqui Esperando pra te ver sorrir, pra poder seguir Lembre que hoje vai ter pôr do sol, esqueça o que falei sobre sair Corra muito além da escuridão, e corra, corra Não desista de quem desisteu, do amor que move tudo aqui Joga em bola, cante uma canção, aperte a minha mão Quebra o pé, descubra um ideal, saiba que é preciso amar você Lembre sempre que estarei aqui Corra, corra, azul, vermelho pelo espelho A vida vai passar, e o tempo está no pensamento Azul, vermelho pelo espelho A vida vai passar, e o tempo está no pensamento Que bom! Parabéns! Obrigado!